E o primeiro método é o método da imunoaglutinação ou imunoprecipitação, certinho? Então, o método do imunodiagnóstico, que nós chamamos de imunoaglutinação ou imunoprecipitação, foram um dos primeiros testes a serem desenvolvidos, realizados em meio líquido, certo? E exigem alta quantidade de anticorpos e antígenos, ou complexos antígenos e anticorpos, para a realização. Ou seja, eu vou visualizar essa precipitação a olho nu, tá bom? Apresenta uma baixa especificidade, daí você entende por que esse método não é utilizado em larga escala nos dias de hoje, porque nos dias de hoje eu preciso ter alta sensibilidade e alta especificidade, tá bom? Não possui metodologias eficazes para detecção da interação antígeno e anticorpos, ou seja, é um método. O método da imunoglutinação ou imunoprecipitação, são métodos que possuem baixa sensibilidade e baixa especificidade, certo? Então, esses métodos aqui, praticamente hoje a gente não utiliza, eles em larga escala dentro de laboratório, certinho? O método, por exemplo, de precipitação, que nós chamamos de imunodifusão, que é a interação de anticorpos e antígenos, realizado em meio sólido ou em gel, tá bom? A gente tem alguns tipos de imunodifusão, imunodifusão radial simples e imunodifusão dupla, tá bom? Como que seria isso, tá bom? A imunodifusão. Olha só, então a gente tem aqui uma placa com gel de agarose, como vocês estão vendo aqui, contra o qual eu tenho aqui no centro o soro do paciente, certo? E aqui, vários pocinhos que eu vou aplicar antígenos específicos, certo? Então, como que funcionava essa imunodifusão, né? Que é um método que, como a gente viu, de baixa sensibilidade e baixa especificidade, certo? A gente colocava aqui no centro o soro do paciente, ok? E nas bordas aqui laterais, ok? A gente colocava alguns antígenos conhecidos, certo? Eu quero testar esse soro do paciente, por exemplo, pra dengue, pra chikungonha, pra zika, pra HIV e pra rubéola, certo? E aí eu colocava o soro do paciente. Se o soro do paciente tivesse aqui anticorpos anti-dengue, ia ocorrer aqui uma zona de precipitação. Daí o nome, precipitação. A interação antígeno e anticorpo ocorreria dentro do agar, ok? E aí você observaria ali uma zona de precipitação, que nós chamamos de zona de precipitação proteica, nesse caso aqui, proteína antígeno-anticorpo. É o complexo antígeno-anticorpo se formando. Ah, formou uma zona de precipitação justamente entre o soro do paciente e aonde eu apliquei antígeno-dengue, tá bom? E também eu apliquei aqui o chikungonha. Então apresentou tanto o anticorpos contra dengue clássico, quanto o dengue chikungonha. Então você observa aí uma baixa especificidade, tá bom? Uma baixa sensibilidade, porque pra formar essa zona de precipitação aqui, requer-se grande quantidade de material biológico, tá bom? E de anticorpos aqui, pra ocorrer essa zona visível de precipitação. Além da baixa especificidade, do tempo, pra se formar isso daqui, pessoal, era em torno de 24 horas. Olha só como que o método de imunodiagnóstico, ele demorava a ser feito. Principalmente esse método que era chamado de imunodifusão. Então eu tinha uma difusão de antígeno-anticorpos para o agar, certinho? E aí eu conseguia ali, dessa forma, ver a precipitação contra o antígeno específico. E se a pessoa não marcasse isso daqui certinho, ou se perdesse essa marcação, a pessoa tinha que começar o método tudo de novo, porque ela não estava mapeando aquilo que ela estava fazendo. Então, um método barato, tá bom? O gel de agarose é uma coisa barata, porém com baixa especificidade, baixa sensibilidade, demorado, tá bom? Então, hoje a gente utiliza isso aqui apenas pra pesquisa. Um exemplo, lembra quando eu falei, se você tomar a vacina pra H1N1 hoje e for amanhã no laboratório, você vai sair com o resultado de HIV positivo, certo? Sem ter HIV, por causa de interações cruzadas, tá bom? Então, em resposta imunológica contra o H1N1, promover relações de especificidade com o método que captura o anticorpo anti-HIV, ok? E aí observou-se, né? Como que hoje a gente tem essa informação? Observou, a vacina de H1N1, ela vem desde 2010, né gente? Então, tem 10 anos aí. Então, começou a observar que tinha baixas reproduções ali de testes falso positivo pra HIV positivo ali, e a pessoa não tinha contato com HIV, fazia ali o teste confirmatório, porque imunodiagnóstico, ele não confirma nada. Quando a gente está tratando de doenças infecciosas, o imunodiagnóstico, ele é apenas um teste de triagem. Se deu positivo, aí eu tenho que ir pra biologia molecular, né? Garantir ali se a pessoa realmente tem um RNA do HIV ou de qualquer outra doença que eu tenha detectado ali, naquele imunodiagnóstico, certinho? E aí, detectou-se, né, nesses confirmatórios que na imunologia apresentava falso positivo, e quando contrastado ali com a biologia molecular, o resultado era negativo. E aí foi pesquisar, mas o que tem de comum nesses pacientes que garantem que eles têm ali uma precipitação? O que em comum tem nesses pacientes que garante isso? É justamente a presença aqui de proteínas equivalentes, ok? E aí começaram a fazer, vamos ver o que esses pacientes têm em comum. Todos eles tomaram a vacina para H1N1. E aí pegaram, colocaram aqui o soro do paciente, colocaram aqui o HIV, colocaram aqui o H1N1, e perceberam uma zona de convergência de precipitação para ambos os testes, ou seja, alguma coisa tem que dar reação cruzada para quem toma esse tipo de vacina. Então hoje a gente sabe disso através de pesquisas que foram feitas, e eles utilizam um dos métodos para confirmação, esse método de imunodifusão, que é demorado e que hoje praticamente se detém para esse tipo de pesquisa. Então as vantagens, é um método de fácil execução, tem um tempo curto de realização, baixo custo, não necessita de aparato sofisticado, A desvantagem é a baixa sensibilidade e baixa especificidade. Difícil preservação do gel, não aplicável a alguns isotipos de imunoglobulina, pouco utilizado atualmente como ferramenta de imunodagnóstico. Impossível você implantar isso em uma rotina laboratorial. Empregado como controle de produção de policlonais. Então é aquilo que eu falei, quando eu quero ver a especificidade do anticorpo que eu estou produzindo, principalmente se ele for policlonal, o que é isso? O anticorpo foi produzido de vários clones celulares. Então eu quero ver se ele está muito específico. Eu emprego em uma pesquisa esse tipo de teste que é imunodifusão. E ela se tornou um pouco mais rápida com o advento da eletricidade. Então eles aplicam ali dentro daquele gel uma eletricidade, o que aumenta esse tempo, diminui esse tempo de 24 horas que eu falei, para um tempo de duas horas de teste. O que na minha opinião hoje, considerando os avanços que a gente tem, e a gente vai chegar lá, esse teste é inviável. Hoje a gente tem plataformas que fazem o imunodiagnóstico em 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, quantos são mais complexos. Então duas horas já ficou no passado. Certinho? Certinho? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto